Uma cena que eu nunca vou esquecer, ter coragem de levar os meus dois filhos pra dentro da sala de tortura, que eu não sabia o que fazer. Aí o bicho pegou e eles começaram a prender gente pra caramba, a matar gente pra caramba. Eu fui pendurado, um dia duas horas da tarde, foram me gerar oito horas da noite. Eu tinha cabelo comprido, me levantavam pelo cabelo e começavam a passar a mão. Foi isso, muito torturado. Eu tenho coisa de armamento na minha costela, eu tô aleijado. Um documentário de história que vale a pena assistir. Esse documentário tem essa intenção, de deixar um legado pra história brasileira sobre um período da nossa história que não é muito conhecida. E acho que esse material vai ser muito útil pra, por exemplo, professores, alunos que queiram investigar mais dessa história. Que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. As pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo nos porões da ditadura. Não se sabia, pra quem vivia no Brasil dos anos 70, no final dos anos 60, até a metade dos anos 70, o brasileiro não conhecia as barbaridades, as atrocidades que eram cometidas pelos torturadores, por pessoas sanguinárias. Eu não fiz parte dessa geração que vivenciou a ditadura plenamente. Então era um mergulho realmente em algo desconhecido. Uma boa parte da equipe é também de pessoas da minha geração. É como se estivesse contando uma história do Brasil que eles não conheciam. Então eu imagino que pra essa geração, até os mais novos, é um choque de realidade. A grande lacuna do nosso processo de redemocratização foi que nós não tivemos um processo de busca da verdade. Foi necessário aguardarmos quase 25 anos pra termos a instalação de uma Comissão Nacional da Verdade, que trabalhou duro, que enfrentou obstáculos e enfrentou também oposições. O documentário reflete com muita proximidade o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Relata nesse período obscuro, essa página escura da vida política nacional. A pesquisa foi muito intensa, é um material enorme, porque a Comissão da Verdade, as Comissões Estaduais, elas gravaram e tentaram fazer um registro audiovisual e de documentos de tudo que foi investigado. O interessante são os depoimentos dos militares, né? Que mostrando uma outra versão, um outro lado, de que não houve tortura, que os mortos foram em combate. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu por ordem do Presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. As Forças Armadas têm uma responsabilidade identificada. Há vários casos de relato de tortura, de desaparecimento de pessoas que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Só agora, com a Comissão da Verdade, isso está sendo revelado à sociedade brasileira. A Comissão da Verdade Nós trouxemos os próprios depoimentos da Comissão da Verdade e também depoimentos extras que a gente gravou com pessoas que tiveram participação ou familiares que foram perseguidos e torturados. Ah, mas por que vocês estão investigando só o lado dos militares? Esse é o lado. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. Eu preferia que ela tivesse morrido num acidente. Você não preferia? A repercussão desse corpo na minha alma é... Desculpa, gente, mas é muito duro. Eu fui preso político na época da ditadura e vivi o que tantos outros companheiros e companheiras viveram e que esse documentário revela para todos nós. Eu acho que é uma história que vai reavivar e tomara que, a partir deste momento, dessa história, desses documentários, se criem mais memoriais para que nunca mais aconteça isso no país. Ditadura em nosso país, nunca mais, nós não podemos esquecer para que nunca mais aconteça. O Estado brasileiro é responsável pela violência praticada contra estas milhares de pessoas que foram mortas, que foram torturadas, que tiveram seus direitos cassados.